o salto rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal então rapaziada me segue lá no meu Instagram mano para quem não sabe o meu Instagram tá fixado nos comentários o primeiro link fixado rapaziada no Instagram e segue lá fala que vem pelo vídeo novo rapaziada lá eu posto de bagulho quando sai novo lá no meu histórico eu tô postando rapaziada e hoje vou fazer o react da música do MC Ticão The Johnny tá ligado MC Cabelinho rapaziada o nome da música dele a favela venceu rapaziada quando eu lembro do Ticão tá ligado mano eu lembro da música dele que não sai da mente tá ligado aquela música família é aquele que ajuda o irmão dá a mão para quem tá caído no chão dá conselho o outro se levantar caralho mano tá ligado porra cada mensagem que esse cara coloca na música né mano que nós identifica muito e rapaziada se inscreve no meu canal deixa o lequezão até esse ano vão bater uma marca de 10K no meu canal rapaziada porque é muito importante e é isso vamos fazer o react desses ídolos aí porque esses três juntos puta que pariu a favela venceu esquece por quem não gostou é isso que os caras foda mano esses esses caras são muito forte visão cabelinho madrugada fria desço morra um último baile deus é muito bom correndo atrás do meu sonho som favelado cheio de disposição minha vida começa quando o galo acorda são dias de luta são dias de glória no dia de hoje que eu vivo onde está da ponto favelado bandido sigo meu sonho não vou desistir por esses acessos vi muitos cair irmão perdendo o irmão mas chorando o filho pra ver a polícia sorrir vou sobrevivendo a minha vida louca sou MC não soldado da boca sempre batalhei pro progresso chegar na melhor pra minha coroa graças a deus missão cumprida mais um favelado forte que venceu na vida é muita fé e a favela venceu nunca foi só de cabelinho sempre foi deus graças a deus missão cumprida mais um favelado forte que venceu na vida é muita fé e a favela venceu nunca foi só de manujonga sempre foi deus dia de tiroteia chapa ficou quente o caô ta formado menor não tem um santo dia que eu desço pra pista e não sou revistado a desigualdade desse mundo nem me deixa mais tão preocupado pra ele na favela só tem vagabundo infelizmente eu não to acostumado Inverno passando de áudio eu to engordando minha conta mostrei que seu mundo dá volta passei na sua tela plana explana que farei sacrifícios e claro que nada é impossível pra quem tem fé sou determinado e focado e eu sei muito bem o que eu quero pra mim posso viver pouco mas não me permito viver por aí como um zé tô calando a boca de vários que disse que um dia não ia conseguir foco pra vencer é não vai se perder graças a deus missão cumprida mais um favelado foda que venceu na vida Avisa aí, que a favela venceu Nunca foi sorte, John Ketikão, sempre foi Deus Graças a Deus, missão cumprida Mais um favelado foda que venceu na vida Avisa aí, que a favela venceu Nunca foi sorte, John Ketikão, sempre foi Deus Perguntam como eu sempre do headshot Pra viver aqui só usando shit Andou trajado pra sair ganhando Eu tô falando é do colete, não dos kit Vai, vai, tanta porta fechada Eu quero ir pro outro lado, é cabuloso Arrombei, me chamaram de violento Yeah, só que eu tô mais pra curioso Puxa, é tanta menina no passeio de lanchar o mar Só que a vida não é só essas vidas aí Quem não percebe que tá preso nunca vai se libertar Quem não ama tem o que não teve Quem não quer ter uma vida cara Só que se tu não constrói seu próprio império Cê tá devolvendo dinheiro pros caras Todo mundo, mano, é fado Fim do mundo, precisou Sabe o que de tanto pular no errado Comprar um Bugatti pra Miami, só é alto, não é pecado Pecado é o que muito religioso Sem dó, afasta a vida do favelado Eu diga a Deus e aos orixá Por tudo que eu conquistei nesse Boku E que eu não seja mais um da cor A morrer na porta do Carrefour Fé, graças a Deus, missão cumprida Mais um guerreiro, vida louca que venceu na vida É muita fé e a favela que venceu Nunca foi sorte, sempre foi Deus Graças a Deus, missão cumprida Mais um guerreiro favelado que venceu na vida Era muita fé e a favela venceu Nunca foi sorte, chicão e cabelinho Sempre foi Deus, sempre Deus, Deus Eu vou ser bem sincero aqui com você, né, mano Tá ligado, rapaziada Eu gostei muito desse som Uma vibe, tá ligado Um som muito realista, tá ligado Letra, letra, bagulho de realidade E, mano, é foda, né, rapaziada Porque, às vezes, nós estamos bem trajados Estamos de cordãozinho, estamos de boné Nós entramos num shopping, em algum lugarzinho, assim, no mercado Sempre vem um segurança, vê o que nós vamos fazer Eu acho, eu acho não, pô É desconfortante pra caralho esse bagulho, né, não, mano Então, é um grande preconceito E, rapaziada, esse bagulho aconteceu com o Chicão, mano Que mostrou no videoclipe ali Ele sendo preso, essa reportagem, eu vi, tá ligado Mas, os caras fodas, assim, passam por vários bagulhos Pra no final dar certo, tá ligado O Chicão, é, porra, é ídolo, tá ligado, mano Na música, o cara é foda O cara é, ele passa a visão pra molecada de hoje em dia, mano Pô, tá ligado Pô, ele é muito bravo E, rapaziada, a presença do cabelinho Nessa música foi muito boa Pela voz dele, isso é uma voz muito diferenciada Tá ligado, no videoclipe raiz Ele cortou o cabelinho dele lá Né, fazendo um bagulho aqui E uma coisa muito impressionante Que eu acho muito foda também Que é vídeo aqui de raiz assim, né, rapaziada Onde tem bagulho de Os caras cortando o cabelo Que é bagulho em laje Eu acho esses bagulhos muito foda E, mano, só o robôzão, tá ligado E o De Jong é foda Ele mostrou aquele cara sendo Agredido lá no Carrefour Eu vi, mano, esse bagulho, tá ligado Eu vi esse vídeo Rapaziada, é revoltante pra caralho, mano Vou ser bem sincero a vocês Eu não gosto de ver nada desses bagulho, mano Eu não gosto de ver nada Os outros fazendo maldade com Com outro tipo de pessoa, tá ligado Eu não gosto de Porra, tá ligado Eu não gosto de ver violência pela internet, né, rapaziada Porque... Porque é melhor não Mas gostei mais desse som São muito foda Tu sem palavras, tá ligado, rapaziada Porque... Cada... Esses três, mano Ele tem um tipo de voz diferente, tá ligado Ticão Tem uma voz pra começo Seu voz pra se destacar no começo Assim também como ele tem uma voz pra se destacar no refrão Mas nessa música Ele se destacou pra caralho no início Porque a voz dele, tá ligado É uma voz muito chamativa De início exata A voz dele já chega Pum Dá um destaque enorme, tá ligado E também esse beat Dá um destaque muito na voz dele E, mano, eu sabia que quando o Ticão Acabaria de cantar Era um cabelinho, tá ligado O cabelinho veio Cantou o que sabe, tá ligado O cabelinho é um monstro, né, mano E o The Jogger também chegou chegando na música Que eu acho muito impressionante nesses caras, mano Tá ligado É que parece que tem algumas coisas da música Que foi feita pra eles, tá ligado Tipo a letra Tipo... O beat, tá ligado, mano Foi feito pra eles Então é uma coisa muito impressionante E uma coisa que eu acho muito foda também Da parte deles É ele mostrar pra todos os menorzinhos Principalmente da favela, né, rapaziada Ele mostrar pros menorzinhos da favela Que... Que... Todo mundo consegue vencer Só tem que ter fé em Deus Nunca foi sorte Sempre foi Deus, mano, tá ligado Se você colocar Deus em primeiro lugar Em todos os seus objetivos Você vai alcançar tudo, tá ligado, rapaziada Porque... Deus existe Existe mesmo, rapaziada Tenha muita fé nele Que um dia todo nós vamos conseguir nossos objetivos E é isso, rapaziada Mano, se o dia eu tiver com a internet Conhecer o Ticão De onde, tá ligado Cabelinho Porra, porra Tá maluco, mano Meu sonho Mas é isso, rapaziada Tão junto a nós Se inscreve no meu canal Se você não for inscrito E, rapaziada Falou um bagulho pra vocês Todos os artistas que são bravos Tá ligado São foda Cantando Ou fazendo outros bagulhos Passa pelas pedras Passa por várias pedras no início Tá ligado Alguém tem que interromper Mas no final, mano Você já sabe, né, rapaziada Os caras voltam a fazer sucesso de novo Que é só Deus aponta a estrela Que tem que brilhar Tá ligado, rapaziada E é isso, mano Fé em Deus Se inscreve no meu canal Se você não for inscrito, rapaziada É muito importante Me segue lá no meu Instagram Pra quem não sabe Meu Instagram Tá fixado nos meus comentários Primeiro link é meu Instagram, rapaziada Então me segue lá Primeiro link fixado Me segue lá Tamo junto a nós Até o próximo vídeo Fé em Deus Próximo vídeo